Este é o pequeno Guilherme de Campos. Ele estava internado no Hospital Regional de Cotia desde o último domingo do dia 6 de janeiro com diversos ferimentos pelo corpo. Mas, infelizmente, morreu na manhã desta terça-feira, dia 8 de janeiro, e com ferimentos graves. A suspeita é que a babá o espancava. E a babá foi presa em Cotia, na Grande São Paulo, após ser acusada de matar esta criança de 4 anos de idade espancada. A denúncia de que fora a babá que tivesse matado a criança partiu dos vizinhos. Esta babá tem 19 anos, e a mãe do Guilherme deixava o seu filho com ela e também com o seu namorado, de 22 anos, para poder ir trabalhar diariamente. Vizinhos relataram que a babá é usuária de droga e que ouviam gritos da criança chorando. Porém, no dia 6 de janeiro, a babá, junto com seu namorado, pediu a ajuda dos vizinhos para socorrer o Guilherme, dizendo que ele teria caído no banheiro e que bateu a cabeça. Sobretudo, ninguém acreditou. Os vizinhos claramente disseram à polícia que o menino não caiu do banheiro e que estava sendo agredido há um longo período de dias. O pequeno Guilherme chegou ao hospital com diversas lesões pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E, por fim, os médicos trouxeram o laudo. A criança teve morte cerebral. Esses mesmos vizinhos já haviam acionado ao Conselho Tutelar dias antes da situação de maior gravidade. E colheram provas para entregar à polícia para provar que a criança estava sendo agredida. Os vizinhos ainda afirmaram à polícia que o Guilherme ficava trancado no banheiro a maior parte do tempo. Enfim, o casal foi preso em flagrante nesta última terça-feira, dia 17, no caso registrado como homicídio. Repórter Newton Santos, para o canal RBS. RBS.